E se você acompanhasse o socorro de uma vítima de presa? O Jamerson passou por isso. Nossa senhora! Vamos, vamos, vamos! O que aconteceu? Um veículo de lá que tinha ultrapassado, houve uma colisão lateral. A única coisa que eu pensei é que ele se cesse bem. Os acidentes não são meras fatalidades. São realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, eu saio. Desejo isso para ninguém, me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada. Um pacto pela vida.